Quem precisa de polícia? Ó abertina a noite. Ir de mim. Disc Hills a noite. Sem precedes na lei dos nós. O que tem com uma arma hoje? A vossa arma! A vossa arma! Vossa arma droga! Vamos andar pra trás. Não para nós. Lá soft най vs beni. Lá soft tá lá EX! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL